Oi, eu sou jornalista, escrevo para a revista Cream. Ah, o inimigo, o escritor de rock. Um fã de rock consegue o trabalho dos sonhos e vive os bastidores da música. Eu tô contando segredos pro único cara a que eu não devia contar. Quantos anos tem? Quantos de verdade? Não, não. Quase famosos, nesta quarta, onze da noite. Cineclube. Cineclube.